Aê Vini, tu é só Mandelão, tu é só Mandelão Aê, socorro hein, socorro com a gostosa Aproveita que essa é mais uma, tá? Mais uma Barulho doido Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ta tocando, aqui no fim da emprosação Chama essa mina de filha da puta Que com certeza ela dá proteção Bano, bano coxine tá tocando Bem novinha jogando Bano, bano coxine tá tocando Vai com você toda na minha direção Bano novinha que cala de pa! Vai com você toda na minha direção Potoc, potoc, potoc No concentrar, potoc, potoc Fotoque, 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 fotoque no porcetado Fotoque, fotoque, fotoque no porcetado Já você tá dando a pia, já tá pirocada na porceta Até a pia safada, ela quer seduzir Vendendo a salva da pia safada A salva não se eleva pra cima de mim Hoje os amigos te pegam embrasado Vão para a viga que eu vou te falar Tá tocando, tá doido pra te botar Tá tocando, tocando, tocando Hoje vai te arrebentar Vagabudo vai te machucar 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 Tá só ali cá em cima da pia A pia safada vai na posição A novinha que cai na sereca A novinha safada tá cheio de tensão Perde a linha, não dá maconha Perde a linha, não dá maconha Perde a atenção, ela não quer compromisso Ela joga a sereca pra passo na pia safada Ela sempre faz isso Olha o bagulho, já brinca, sei não Vai novinha que cai no que é isso Ela vai com a buceta de peixe De peixe, de peixe Ela vai com a buceta de peixe De peixe, de peixe Perde a atenção com essa amiga sentada A vinha safada ela quer causada Chegando para ela quer abraçar E não quer saber de nada Te arrebenta, ela acerta, safada Vou fugatar, fugatar, fugatar Vou fugatar, você tá com raiva Vem fugatar, 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 vem fugatar Frega-parita, vem fugatar, fugatar, fuga-ta Vem fugatar, tá você, tá com raya Vem fugatar, fugatar, fugatar Vem, vem, vem